Opa, aqui perto. Eu estou mirando aqui no bicho. Matei um. Onde, onde, onde? Matei aqui, é. Aqui tem outro, aqui é. Matou também, matou os dois aí. Tem mais outro. Mais outro, mais outro. Temos ele mesmo daqui. Estou contigo, acho que ele deve estar aqui nessa casa. Está aí dentro, está aí dentro. Deixa eu me curar, vou me curar. Me protege aí. Opa, tu não. Achou. Está aqui dentro não. Não está, Matei, não. Tem que recarregar, vamos. Tenho que recarregar. Ele está ali embaixo, olha. Vou entrar, eu vou entrar. Me devolver aí. Eu só consigo te dar conta à esquerda aqui, olha. Olha a pista, como fica, velho. Vermelha, que massa. Está vermelha não. Pista, olha para a pista. Estou olhando. Aqui, meu lado, meu lado. Recua, 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 que você está morrendo. Ele está dentro da casa. O que é que é? Vê se está ali, do outro lado. Está aqui, está contornando. Vai sair aqui onde eu estou. Cuidado, cuidadão. Cuidado. Eu vou queimar o corpo aqui, tá? Tem mim. Está nem tem mim. Está de doce, está de doce. Está de doce, está de doce. Está de doce. Primordial, que é tu? Olha para mim. Cadê ela? Estou vendo ele. Atrás, atrás. Está de doce, está de doce. Está de doce, está de cerca, mano. Atrás, está de cerca. Aí é foda. Queimei um doce, amigo. Valeu pela dica. Mano. Enfim, né? Conseguiu matar ele, primordial? A gente deu mole demais. Não era para ter muito a ver com isso, não. A cada de doce é só uma, fi. Queimou o corpo dele, do amigo? Queimei, vou queimar. Estamos queimando o outro. Ele está bem atrás da seca, ali à direita, olha. Aí, olha. Dessa parte daí, olha. Para aí, olha. Para a esquerda. Aí, olha. Olha. Outro time. É outro. Fodeiro. Fica dentro da casa. Fica dentro da casa, mirada. Olha, esquerda, esquerda. Eles não acharam demais. Ele vai tentar ressuscitar o amigo, ó. Olha, direita. Tá aí, tá aí, esquerda. Tu ouviu, né? Viu. Acho que ele te viu. Cuidado. Olha, esquerda. É esquerda. É outro time. É outro time. É não, é o mesmo. Ele já passou por esquerda, mas ele ainda está mais carrado. É outro time, velho. Reviva o outro lá, o menino. Ele está te rouxando, tá te rouxando. Ele está te rouxando, não vai não. Ele está te rouxando, não vai não. Tá queimando, ele está queimando. Segura, segura. Consegue reviver o Delma aí, viu? É, tá. Então, sou cuidado, ele vai te rouxar. Olha lá. A galera está ali só nos custos, os profissionalizantes ali. Caraca, eu queria ter isso aí, velho. Ele errou, tiro em tu. Vai, dá e dá, vai, 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 vai. Não dá. Aperta F. Não dá não? Não dá. Que agonia. O curso está dando mais grana do qual faculdade, Brooks. Eu imagino, mano. Sempre foi assim, né, velho? Esse bicho vai te comer e ir atrás, viu? Ele não está tentando reviver o amigo dele, não? Não sei. Caralho. Direito, hein? Você viu ele? Não. Acho que dentro da casa, ali, dentro da QCOMB da frente. O que foi que fez barulho? Coitou? Ah, coitou, mano. Boa! Que linda bala! O buraquinho da cerca, você pega o pixel lá. Ele está lá do outro lado. Que agonia! Mas aí depende do custo, né, galera? Porque tem um custo de... Tem um custo de... Estiveu, Serginho. Tem um custo... Tem um custo tecnológico que é mais caro, velho. É que esse cara não está, velho. Agora eu não vi, não. Olha o cara atrás de tu aí, o monstro. Ele jogou mina, jogou mina. O cara é bom, viu? Olha como ele está vivo ainda, porque eu atingi ele com uma porra. Eu acho que ele está perguntando a mesma coisa. Nossa... Ele tem o quê? Para me ver, hein? Estão atirando nele, viu? Tu está andando, ó. O problema é que ele vai reviver o amigo dele, Serginho. O Serginho não, o primordial. O monstro está me deliciando, né? Não, vai para a direita, vai para a direita. Ali tem um monstro, ele não vai vir por ali, tá ligado? Não. Ae, ele deitou. Deitou, ciado. Caralho, que jogão, mano. Rapaz, foi lindo. Não, parabéns, mano. Linda, essa aí é para clipar.